Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Adesina Coelho Minusi Comediativos Oi gente! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Piquem comemos. Aqui está. Oi, pessoal. Oi, é isso aí. Ah, é uma coisa que eu estou comendo. 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 Não é uma coisa que eu estou comendo. Não é uma coisa que você está comendo. Oi, Gai. Beleza, vamos ao seu papo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ei, não é? Não não. Subei, não. Mas vamos aqui. Vouinker. Veja. Vem é isso aqui. O que é? Não, não, não. Não, não, não.